Mas eu juro, Ursula, eu juro que eu não vou te decepcionar. Uma profissional não pode correr riscos à toa. Me dá só uma chance. Não insista, Angela. E por favor, saia já dessa quadra. Vai. Vai, Bruno. Oi, Angela. Onde é que você tá com a cabeça, menina? Mas, Ursula... Será que você não me escuta? Tá, desculpa. Quantas vezes eu já falei pra você não subir na trave sem aquecimento? Hein? Hein? Vai pro alongamento, já. Cuidado. Débora! Eu não acredito. Pode acreditar. É você mesmo. O que você acha? Eu não sei. Eu acho que eu tô tendo uma visão. Um fantasma? Um sonho. Um sonho. O sonho acabou, Dada. Eu esperei tanto por isso, Angela. Ai, desculpa. Eu não queria te fazer sofrer. É, mãe, você me fez. Eu pensei que você nunca mais ia voltar. Pra mim também foi bar. Mas não tinha outro jeito. Por quê? Eu e eu e o Tony, eu e o Tony, a gente... Eu e o Tony, a gente... Aquele casamento. Mas esse negócio de namoro muito tempo é complicado. Eu sei. É difícil desfazer as coisas. É... É demorado, é dolorido. É a roupa que ficou na casa do outro. Um CD que vocês compraram juntos e que nenhum quer se desfazer. Eu não sei, Débora, mãe. Você não parou pra pensar como é que eu ia ficar mal sem você? Desculpa, Dado. Mas eu não queria te meter nessa história. Meus pais queriam muito que eu casasse com o Tony. Se você tivesse aparecido naquela hora, eles iam te odiar. E como é que tá o clima lá agora? A barra ainda tá meio pesada, mas... Pelo menos eu já me livrei do Tony. Agora eu quero ficar com você. Débora. Então me promete uma coisa. O quê? Olha, por um amor dar certo, não pode ter segredo nem sumiço. Promete que você não vai mais fugir de mim. Que quando você tiver um problema, você vai abrir o jogo pra mim. Prometo. Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda, eu mais que demais Você é linda, sim Onda do mar do amor Que bateu em mim